Hoje é dia de pacotão de reforços do Flamengo, bora abranger aí as especulações, rumores, negociações e conversas que a equipe rubro-negra tá tendo pra poder aí se reforçar no que vem. Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão também aí da Taça Libertadores, tem um dos melhores elencos do futebol sul-americano, mas obviamente precisa se reforçar visando o ano que vem, né? Pode perder atletas e também quer chegar bem forte pra disputar o Mundial de Clubes. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Pra começar, bora falar sobre quem é que pode sair da equipe rubro-negra. Inclusive já temos duas saídas confirmadas, que são Diego Alves e Diego Ribas. Ambos têm o contrato finalizado agora em dezembro e já se despediram do clube. Os dois têm 37 anos, mas Diego Alves ainda não falou se pretende continuar a sua carreira. Já Diego Ribas confirmou que vai se aposentar dos gramados. Inclusive se falava sobre Diego Alves podendo parar na equipe do Grêmio, mas o novo presidente Alberto Guerra já descartou por completo essa possível contratação. Rodinei é outro que também deve deixar a gávea. O lateral que está no clube desde 2016 tem contrato até dezembro desse ano e ainda não decidiu se vai renovar. Ele já tem outras propostas, como revelou o presidente Rodolfo Landin na última terça-feira. Rodinei tem oferta para ir ao Atlético Mineiro, que lhe ofereceu um contrato de 3 anos com salário semelhante ao que ele ganha no Flamengo. O grande problema é que o Galo agora pausou as conversas com o Rodinei, já que deseja focar primeiro em trazer um novo técnico e depois voltará a analisar a situação do jogador. Lembrando que o Flamengo ainda está tentando renovar o contrato com o Rodinei, mas ele quer esperar um pouquinho para ver as ofertas que ele vai acabar recebendo. Ele jogou muito bem pelo Fla nessa reta final de temporada e tem alguns times já de olho na sua contratação. Agora vamos falar sobre Dorival Júnior, que fez um trabalho absurdo no elenco do Flamengo, assumiu depois que Paulo Souza foi demitido e acabou mudando muito o jeito do clube. Segundo o jornalista Vene Casagrande, as conversas pela renovação de contrato de Dorival Júnior estão avançando muito bem e tudo indica que o técnico vai assinar nos próximos dias um contrato válido até 2024. Nesse contrato vai ter uma cláusula que permite com que ambas as partes rompam o vínculo no final de 2023, sem pagamento da multa recisória. Com certeza a manutenção do contrato do Dorival era uma das principais preocupações da torcida do Flamengo, mas agora vocês podem ficar tranquilos que tudo indica que ele vai colocar a caneta no papel muito em breve. Com a saída de Diego Alves, o Flamengo busca um substituto para o gol e Agostinho Rossi já tem praticamente tudo acertado para fechar com o clube carioca. De acordo com o site Gavia News, o salário oferecido pelo Flamengo é 10 vezes maior em relação ao que ele ganha hoje em dia no Boca Juniors. Agora os dirigentes rubro-negros buscam um acerto com o clube argentino para uma liberação imediata, já que o contrato de Agostinho Rossi termina em junho de 2023. Caso o Flamengo não consiga uma liberação agora para janeiro, a intenção é fazer assinar um pré-contrato para chegar de graça no meio do ano que vem, tá? Vale a pena lembrar que Vasco era outro clube também interessado e o Boca Juniors está tentando renovar. Mas os termos aí propostos para ele renovar não agradaram nem ele e nem o empresário. Hoje em dia tudo indica que ele está um pouco mais perto do Flamengo do que em relação a renovar contrato com o Boca. Mais um que parece estar praticamente acertado é o meio campista Gerson. A negociação já está muito bem encaminhada e o jogador inclusive já está no Rio de Janeiro, onde foi flagrado com o Marcos Brás. O que está emperrando por enquanto o acerto com os franceses é o valor a ser pago pelo jogador. O Olympique de Marsella quer receber 20 milhões de euros, equivalentes a 80% do passe do atleta, mas o Flamengo quer comprar 50% do passe por 10 milhões. Essa informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande. Lembrando a vocês que o Flamengo já é dono de 20% dos direitos econômicos do Gerson, tá? O jogador já comunicou ao Olympique de Marsella que é embora, quer jogar novamente pela equipe Rubro Negra, já se despediu dos companheiros lá no time francês e tudo indica que um acerto é questão de tempo, tá? Os dois clubes têm conversas diárias em busca do acerto aí pela compra e vamos ver no final quanto por cento dos direitos vai ser comprado e qual que é o valor que vai ser pago. Mas realmente eu acredito que tudo indica que Gerson vai ser anunciado pelo Flamengo muito em breve. Outro que também é monitorado pelo Flamengo é David Terens, do Atlético Paranaense. Apesar de não ser titular na equipe de Felipão, o Uruguaio teve muito destaque e chamou a atenção dos dirigentes do Flamengo. O Furacão já falou que para vender o atacante, quer o valor da multa recisória para os times do Brasil, que estava aliada em 232 milhões de reais. David Terens, na última temporada, fez 53 jogos pelo Furacão, onde marcou 17 gols e deu 9 assistências. O Atlético Paranaense não quer se livrar do Terens, ainda mais pedindo o valor da multa recisória, né? 232 milhões de reais é um valor que nenhum clube do Brasil vai pagar pelo jogador, é simplesmente absurdo, né? Então tudo indica que se o Atlético não baixar esse valor, ele vai continuar por lá. Com o Felipão, ele não tinha muitas chances, mas agora o técnico se aposentou, né? E quem vai assumir a equipe do Atlético Paranaense deve ser o Paulo Turra. Aí o Terens espera, quem sabe, conseguir a titularidade lá no Furacão. Já para a lateral direita, o clube pensa num substituto para Rodinei, caso ele não renove. E esse cara é Kelvin, que foi titular absoluto na temporada passada, além de ser bastante jovem. Por enquanto, nenhuma negociação ainda foi iniciada com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo estuda-se em fazer uma oferta. Kelvin tem 21 anos e seu valor de mercado é de 6 milhões de euros. Outro que também surge como opção para a lateral direita é Rafinha, velho conhecido da torcida rubro-negra. De acordo com o portal torcedores.com, parte do elenco do Flamengo já pediu a volta do lateral direito para suprir a lacuna de liderança que foi deixada por Diego Alves e Diego Ribas. No entanto, o jornalista Júlio Miguel Neto vê a possibilidade de repatriar o jogador muito complicada, ainda mais porque o São Paulo tem desejo de renovar o seu contrato por mais uma temporada. Você, torcedor rubro-negro, queria o retorno do Rafinha para a lateral direita? Você acha que seria positivo? Seria mais uma figura de liderança? Seria interessante? Comenta aí! Falando agora sobre a lateral esquerda, o Flamengo espera nos próximos dias fechar a compra em definitivo de Ayrton Lucas. O lateral pertence ao Spartak Moscou da Rússia e, de acordo com o jornalista Veneca Zagrande, a diretoria rubro-negra já enviou uma proposta ao clube. Ela foi de 6 milhões e meio de euros ou 36 milhões de reais. Lembrando a vocês que no contrato de empréstimo tinha uma opção de compra fixada de 9 milhões de euros, mas ela somente seria ativada caso ele atingisse uma meta estabelecida. E como ele não bateu a meta, os diretores do clube acreditam que podem fechar a compra por um valor abaixo dos 9 milhões. Agora vamos para o ataque e vamos falar de Oscar, que voltou a ser especulado nos bastidores do Flamengo. Só para lembrar a vocês, no meio do ano o jogador chegou até a posar para uma foto vestindo a camisa rubro-negra, já que ele tinha tudo certo para chegar na equipe do Flamengo. Mas aí no fim, o Xangai acabou não liberando o jogador. Ao que tudo parece, o clube carioca deve fazer uma nova tentativa para contratá-lo agora em janeiro, mas o Xangai Port já falou que conta com ele para a próxima temporada. Inclusive, quem falou isso foi o Oscar, num podcast, né? Ele estava na entrevista, foi questionado se poderia ir para a equipe do Flamengo em janeiro, e ele falou que o Xangai já mostrou que quer utilizar ele na próxima temporada. Lembrando que o Oscar estava muito disposto a vir para o Flamengo no meio do ano, aceitou abaixar o salário dele absurdamente para poder jogar na equipe rubro-negra, e o Xangai só ficou enrolando, né? Aí na última hora, falou que não ia liberar o jogador. Agora vamos ver se em janeiro o Oscar e o empresário dele vão conseguir convencer o Xangai a liberá-lo para a equipe rubro-negra. Mas o negócio é muito complicado. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul é alvo de vários times do Brasil, onde um dos clubes é o Flamengo. Mas por enquanto, nenhuma negociação concreta foi aberta ainda. Nós sabemos aí que o jogador pertence ao Cauchio Arreissol do Japão, que pede 6 milhões de ouros ou 20 milhões de reais pelo jogador de 26 anos. E ao que parece, os japoneses não têm interesse em emprestá-lo novamente. Pedro Raul, inclusive, já se despediu do Goiás, né? A equipe esmeraldina não tem como pagar o valor que o Cauchio Arreissol está pedindo para vendê-lo. Mas vale a pena lembrar que além do Flamengo, tem várias outras equipes do Brasil interessadas. Inclusive, o Corinthians já teria conversa adiantada com o jogador a respeito de um acordo verbal. O que falta realmente é um acordo com o Cauchio Arreissol em relação ao valor que será pago. Pedro Raul jogou muito na última temporada, e eu acho que ele é um atleta que caberia na grandissíssima maioria dos clubes aqui do Brasil. E o último dessa lista é Caio Jorge. O ex-atacante do Santos é visto como uma opção viável pelos dirigentes da Gávea. O portal Coluna do Fla revelou que existe um contato entre os dirigentes do clube e o atacante. O jogador mal entrou em campo pela Juventus, e o retorno ao futebol brasileiro é visto com bons olhos por ele. O valor de mercado de Caio Jorge, hoje em dia, é de 5 milhões de euros. O grandissíssimo problema é que a Juventus não deseja emprestá-lo para alguma equipe do Brasil, tá? O desejo da Juventus é deixá-lo no futebol europeu, emprestá-lo para algum time das cinco principais grandes ligas, para ver se o Caio Jorge pega o ritmo do futebol europeu e depois retorna lá para a velha senhora, né? Outro time aqui do Brasil que também está de olho em Caio Jorge é a equipe do Vasco. Bom, galera, esse foi o pacotão de reforços do Flamengo. Com certeza mais nomes vão acabar surgindo dia após dia, e depois eu vou te atualizando nos próximos vídeos, tá? Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá o like e tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho